Oi gente, bora fazer um arroz ali, olha, delicioso! Olha que maravilha, gente! Delícia! Delícia! Bora com a gente! Gente, eu vou começar colocando um pouquinho de azeite aqui na nossa panela. Agora, vamos colocar margarina ou manteiga. A gente usa o azeite para não queimar a nossa manteiga ou a margarina, tá bom? Nós vamos deixar derreter. Vocês já provaram arroz, alho e óleo? Vocês já provaram macarrão alho e óleo, eu tenho certeza, mas alho e óleo no arroz? E aí? Será que eles já provaram, mãe? Não sei, pode ser, né? Mas é uma delícia! Eu acho que vocês ainda nem devem ter ideia muito como é, mas vocês vão gostar dessa dica. É aquela receitinha fácil, prática, né? Quando a gente tem um arrozinho já na geladeira ou você, se você não tiver, você faz também, né? Para você fazer no churrasco é uma dica ótima. É, e acompanha qualquer tipo de carne, viu? Vamos colocar alho laminado. Pode ser feito no mandolim ou na mão mesmo, no caso eu fiz na mão, porque é o mandolim, né? Pode cortar minha unha fora. Aí não dá, né, gente? Mas dá certo também, viu? Agora vamos deixar esse alho dar uma dourada. Gente, ó, vocês ficam de olho para não queimar, viu? É coisa rápida, ó. Dourou. Vamos colocar o nosso arroz. Vai jogando e olha o sonzinho delicioso que faz, gente. É, aí a quantidade é a gosto de freguês. O aroma que está aqui está ótimo, né, mãe? Uma delícia, gente. Alho é maravilha. Aí, gente, você pode cozinhar o seu arroz sem tempero, viu? Se você tiver o arrozinho aí, depois você não coloca sal, tá? É, se você for cozinhar o novo, que foi o que a gente fez, você cozinha ele sem tempero. Nem precisa por tempero. É. E agora, gente, cebolinha. Mistura. Olha que arroz simples e gostoso, gente. Fala pra mim se não é top a receita. A dica, né? É uma dica, né, gente? Eu achei uma dica top mesmo. Aí, desliga. Agora, a gente desliga aqui o arroz. E mexe. E vamos provar, né, gente? Hum, bora provar. Bora. Vamos provar, gente, a receitinha? Quer dizer, não é uma receita, né, gente? É uma dica. Espero que vocês gostem. Faça aí na sua casa. Faz no churrasco, no almoço. Exatamente. Eu tô aqui no fundo, mas eu só tô de olho se ela vai me oferecer um pouco desse arroz. Eu vou aí pegar. Hum, delícia. E aí, gostou? Hum, maravilha. Maravilha. Não posso falar que é a boca cheia, né, gente? Eu tô aqui olhando pra ela comer, tô até apitando água na boca. Mas, meu povo, se vocês gostaram dessa receita, curte, comenta e compartilha. Porque dica boa é dica compartilhada. Então, compartilha no seu grupo do WhatsApp e com a sua família aí, tá bom? Que eu quero ver todo mundo comentando aqui embaixo também. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto